A primeira sessão de acupuntura do Lion, ele veio por indicação do Dr. Lucas, da Crive. O Lion teve uma parestesia de membros posteriores, paralisia, né? Agora ele tá com parestesia. Ele tá com as perninhas mais fracas aqui de trás, porém ele tá mexendo o rabinho e mexendo as perninhas também. O reflexo panicular aqui da coluna dele, ele tem, então isso é muito bom. Tá diminuído, mas a gente restabelece, porque tem muitos animais que vêm pra gente sem o reflexozinho da coluna. E mesmo assim a gente restabelece com a eletroacupuntura. E o Lion tem o reflexo panicular. Então, né, biologia não é matemática, a gente não fala 100%. Mas ele tem muita chance de voltar a andar, não tão demorado, por quê? Porque ele tem o reflexo panicular, o rabinho tá se movimentando, ou seja, a eletricidade que desce do cérebro tá passando pela coluna, mesmo que pouco, mas tá passando. E ele tá sentindo também, tá com sensibilidade nos peizinhos, tá? Essa questão dele tá com as feridinhas, isso não é de todo ruim, que essas feridinhas eu vou tratar com laser também, a gente trata. E no caso, ele vai sentindo ali a sensibilidade, né, no pezinho, na feridinha, e vai já ficando mais esperto pra movimentar essa perninha, tá? Então é bom deixar ele num chãozinho mais grosso, assim, ou num tatame, num emborrachado, pra ele...